Veni, veni, Emmanuel, cativum solvei israve, cui genitin exilivo privati... Deus recompensa os sacrifícios. Os sacrifícios escolhidos voluntariamente fazem que Deus seja generoso e bom para conosco. Os pequenos presentes que lhe oferecemos espontaneamente exercem grande e irresistível poder sobre ele. Forçado, então, pela bondade do seu coração, Deus, que não se deixa vencer em generosidade, não se cansa de acumular de bênçãos àqueles que se mostram generosos para com ele. A propósito, o seguinte exemplo. Num colégio de Friburgo, na Suíça, achava-se, poucos anos faz, uma menina que fazia extraordinários progressos nos estudos e sentia-se feliz. Certo dia, recebeu à superiora do colégio uma carta do pai da criança, comunicando-lhe que, por dificuldades financeiras, não lhe era possível manter a filha no colégio por mais tempo. O que fez a superiora? Mandou chamar a menina e disse-lhe, Minha filha, uma notícia bem desagradável. Teu pai acaba de escrever-me que se acha em grandes dificuldades e que talvez seja obrigado a retirar-te do colégio. A menina, muito aflita, pôs-se a chorar e dizer, Madre, que será de mim? Ajudai-me, Madre, ajudai-me. Dizei-me o que devo fazer. Minha filha, disse a superiora, muito comovida, Tu podes modificar tudo isso. Sabes que dentro de algumas semanas teremos o Santo Natal. Sabes, igualmente, que até lá temos todos os dias a devoção ao menino Jesus, não é? Sim, Madre. Pois bem, faz um fervoroso pedido diariamente ao menino Jesus para que ele te conserve aqui e oferece-lhe alguns pequenos sacrifícios. Verás que Jesus não rejeitará os teus pedidos. Sim, Madre, farei tudo para que Jesus me ouça e peço também as vossas orações. A menina, que tinha grande desejo de continuar seus estudos na companhia das irmãs, cheia de confiança, sentou-se e escreveu ao menino Jesus uma cartinha. Prometia não só orações fervorosas, mas fazia também o propósito de, por amor de Jesus, avister-se todos os dias até o Natal de queijos e frutas, de que gostava muito. E tudo isso para que Deus socorresse seu querido pai e ela pudesse continuar no colégio. No dia do Natal, achou a superiora, debaixo da imagem do menino Jesus, a cartinha da menina. Leu-a e ficou profundamente comovida. Dois dias depois, chegava uma carta do pai, que, entre outras coisas, dizia Madre, não sei como agradecer a Deus. De modo prodigioso e inesperado, veio o auxílio do céu. Minha filha pode continuar aí. Podemos imaginar a alegria de ambas, a luna e a superiora, vendo que a sua confiança em Deus não falhou. A CIDADE NO BRIDO A CIDADE NO BRASIL